Pessoal, no eixo X, às vezes algum ajuste se faça necessário para que a barra de rosca gire leve. Por exemplo, eu estou girando com minha mão agora, na extremidade direita dela. Está levinha, está vendo? Às vezes, quando você montar, pode ficar dura. Isso é porque a portinha com relação à barra de rosca não pode ficar nem um pouco torta, pois a barra de rosca não é um sistema ideal para isso. Isso funciona, funciona bem, se já ajustadinho, mas tem que ser feito os mínimos ajustes. Você pode ver que eu fiz um pouquinho de ajuste, né? Eu trouxe essa peça um pouco mais para dentro e dei uma reguladinha no motor. Então, ó, agora ficou top, está lisinha, roda com a mão, ela percorre todo o percurso sem travar. Outra coisa que eu fiz foi cortar um pouquinho do espaguete termo retrático, que tinha ficado muito grande, aí estava pegando na porquinha. Mas isso é melhor fazer maior para depois ser cortado e que faltar, né? Por isso que eu sugiri dessa forma. Agora nós vamos mexer com o nosso eixo Y. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a peça número 14, que é o suporte desse motor, e já vamos prepará-la para poder parafusar. Nós mandamos juntos do kit esses dois carinhas aqui, que são os Lzinhos de aço bem reforçados. A gente vai usar eles, ó, para colocar assim no nosso suporte do motor do eixo Y, para ficar um negócio mais bonitinho. Então a gente vai escolher uma posição que nem fique muito para o canto e nem aqui, centralizado mais ou menos. Vamos furar com 3 milímetros aqui, para passar o parafuso. Depois furamos nessa base maior. Como ela é grande, não tem necessidade de furar aqui, na peça número 1. Então de olho mesmo, com sua parafusadeira, fica simples de fazer. É bom você fazer sempre assim, do jeito que eu estou fazendo, para ele ficar em 90 graus. Agora que os furinhos estão marcados, eu vou terminar de fazê-los. Depois vamos já parafusar aqui no suporte. Agora nós vamos pegar a barra roscada e vamos passar aqui. Deixe mais ou menos uns 10 centímetros a contar da porca. Vamos já inserir primeiro o espaguete mais grosso. Vamos também já colocar os parafusinhos do motor, deixando o fiozinho do motor para cima, assim como este. Deixe os parafusos só encostados, para que a gente possa regular. E antes de colocar o motor, só vamos fazer uma marcação. Nós vamos medir daqui até aqui, 100.2 milímetros, conforme você vê no desenho 3D. Vamos fazer a marcação e depois passar um risco. Essa medição vai servir como referência. Ó, nosso motor tem que ficar assim, dessa forma. Aqui a gente regula de acordo com a barra de rosca, pois ela já está centralizada. Bom, fazendo esse movimento com a barra de rosca, você descobre os extremos, aí coloca o motor mais ou menos no centro. Achei o centro, agora vou parafusar o suporte. Talvez possa acontecer do seu motor descer um pouquinho para baixo na hora do aperto aqui, né? Ele querer inclinar por causa do suporte. Por isso é importante sua precisão manual. Porém, como o nosso acoplador é flexível, assim como os vendidos, não tem problema nenhum isso daqui. Agora nós conseguimos regular a altura, olha só que show, né? Então vamos regular a altura e fazer o mesmo procedimento para o acoplamento. Lembrando que sempre vai girando a barra, depois que tiver colado, para você saber se ele percorre todo o percurso sem travar a barra de rosca. Se não, você vai ajustando. Bom, pessoal, está pronto. Ficou ótimo, ó. Vocês podem ver que eu vou girando aqui. Eu giro com leveza, nem uso força e ele movimenta todo o nosso eixo. Olha só o eixo X e o eixo Y com o seu todo esplendor. Olha que maravilha, galera. Show demais, ó. Nem mexe. Agora bora colocar essas duas peças do eixo Z novamente para a gente poder trabalhar nele. Tchau, tchau.